E aí galera, belezinha com vocês, aqui é a Caixa, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Caçadores de Lendas aqui no canal às 3 horas da manhã no Minecraft Pocket Edition, galera. Bom, a gente tá aqui continuando o episódio do Agente, inclusive estamos no mesmo dia. Eu não iria continuar nessa sede, porém a gente encontrou um buraco muito, mas muito estranho que eu vou mostrar pra vocês. Se você não acompanha o episódio do Agente, vai estar aqui na descrição e dá um oi pra galera, gente. E aí galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Nós estamos juntos. É galera, é nós, estamos juntos e a gente vai precisar da força de vocês. Então se vocês gostam dessa série e querem que ela continue, já deixa o like que é muito importante e comenta aí, continua pra gente estar continuando, beleza? E olha só, são 3h24, eu gravei o meu episódio, daí o Agente gravou o dele e eu tô continuando o meu agora de novo. Só bora, já tá nascendo ali ó, nasceu uma vaca aqui, gente, aproveita e pega a carne. Nossa, mata, mata. Nossa, mais de noite vai ser meio tenso, velho. Tem creeper, tem creeper. Tem creeper ali na frente? Meu Deus do céu. Pera, tem aranha. Tenta matar o creeper. Tenta matar a aranha. Sai, sai. Morreu, o creeper morreu. Boa, matei a aranha. Tá, aonde tinha aquele buraco, gente? Era bem por aqui, né? Tá aí pra frente, cuidado pra não cair nele. Tem muito zumbi, mano. Nossa, vem, vem que eu vou pegar tua carne. Opa. Caraca, mano, que zumbi forte. Eita, sumiu. Sumiu? Tá de brincadeira. Pera, pera que eu vou ajudar a procurar. Era bem por aqui. Tem como sumir? Atrás, achei, achei. Achou? Aí. Bora lá, galera. Mano, é um buraco muito tenso, velho. Eu nunca vi um buraco desse jeito aqui no Minecraft. Tem um esqueleto aqui, cuidado. Olha só como é que esse... Ai! Oxi. Olha só, galera, como é que esse buraco tá aqui, mano. Olha isso. Só que eu não sei se a gente pula. Eu acho que não dá pra gente acertar a água lá embaixo. Ai, ai, ai. Batei. Eu vou quebrar aqui, ó. Dá pra tentar levar a água aí? Dá? Aqui, ó. Verdade. Vamos tentar levar. Vai lá. Deixa eu tentar quebrar aqui. Só vai. Acho que aqui... Boa, boa. Boa. Vamos. Descer, descer. Beleza. Vai ser a nossa... Ai, ai, quase que eu caí fora d'água. Iluminei, velho. Iluminei. Nossa, galera, eu não tô muito tensa. Cuidado. Opa. Tá. Aqui tem... Vamos lá, vamos lá. Coisa pra cá. Acabaram minhas tochas. Você tem tocha? Eu tenho. Só não tem... Se achar carvão, já pega. Hum, eu esqueci de pegar madeira. É, eu também esqueci. Era pra gente ter pegado madeira. Tem carvão ali atrás, mas acho que vai ter pra frente. Então nem precisa voltar. Eu tenho carvão aqui comigo. E tenho algumas madeiras. Eu vou fazer aqui alguns... Ahn... Stick. Deixa eu mudar aqui. Aham. Beleza. Sem sair daqui. Vou pro outro lado. Aí, boa. Você olhou tudo direitinho? Não tem saída aí, não? Não. Tá, beleza. Deixa eu trocar esse aqui. Boa. E tá. Aqui a gente disse que não tem. Então vamos pro outro lado. Vou pegar carvão aqui, achei. Tá. Eu vou descer aqui pelo outro lado pra ver o que que tem. Pra onde que isso vai levar a gente? Pera, parece que... Opa. Mano, o que que é aquilo lá... Nossa senhora, tem uma adanha ali atrás, no fundo. Que... Nossa senhora, que susto. Nossa, mano. Eu tô vendo o susto também, velho. Ela tá, tipo, borbulhando. Aí, aí, aí. Vê se você consegue tampar essa água aí. Tá, eu vou fazer mais tocha aqui, que tá tenso. Tá. Ai, ai. Não sei. A água tá aqui em cima, né? Tá em cima, isso. Vai, sobe. Aí. É isso aqui da pior maneira possível, né? Acho que eu quebrei aqui na cabeça. Ai. Tem mais área aí pra explorar, não tem? Tem, mais um pouco aqui, ó. Isso. Uma área aqui. Deixa eu botar a tocha. Vamos ver pra onde. Cuidado. Pera, tem coisa aí ainda? Tem, tem. Nossa, tem coisa pra caramba. Cuidado, um creepy. Ai, ai, ai. Desculpa. Desculpa, mano. Ficou mal. Eu tô com um coração de vida. Fui botar a tocha no chão. Sério? Você tem comida? Ah, não. Toma aqui, ó. Pera aí. Aí, galera. Tô também amando, tá? Aí, ó. Eita, olha aqui. Vem aqui. O que? Na posição que eu tô. Olha lá pra trás. Vê se não parece dois olhinhos. Aonde? Lá na frente, meio que no escuro. Um em cada bloco? É, tipo um buraco em cada bloco. Caraca, deixa eu ver o que que é isso. Cuidado. Realmente tem um buraco em cada lado aqui, ó. Nossa, mano, olha isso. Faltou um bloco certinho em cada lado. E uma divisória pra cada caminho. What? Pois é. E acaba o meu tocha de novo. Você tem carvão? Mata aí, mata aí. Eu tenho. Tenho tocha. Boa, boa. Me arruma ou me joga carvão que já ajuda. Aí. Tenho cinco gravetes aqui ainda. Deixa eu vir pra cá. Ah, eu tenho carvão, então. Opa. Tá descutando esqueletos. É, aqui acabou. Vamos pro outro lado. Mano, que bizarro a galera, velho. Sério. Estranho. Deixa eu dar muito cagaço fazer isso de madrugada. Meu Deus. Pera. Aí é sem saída. Sem saída também? Aqui é o pego carvão. Joguei pra mim. Joguei seis aí. Valeu, boa. Tudo que eu tenho. Valeu. Vamos descendo agora. Acho que a gente conseguiu explorar tudo que tinha aqui, né? Eu não tô pegando minério, galera, porque nosso foco não é esse, velho. Nosso foco é só explorar e tal. Sim. Ver se a gente encontra alguma coisa. A gente se equipa mais ou menos só pra não morrer tão fácil, mas... É, isso que eu ia comentar. O iron que a gente pegou lá no meu episódio foi só pra gente não morrer fácil. Isso, foi pro básico mesmo. Acabou. Onde foi que a gente caiu? Aqui é. Pera, tô voltando. Tenso, tenso, tenso. Voltando. Beleza. Aqui é. Achei essa aí, né? Opa. Deixa eu ver. Tá aqui. Opa, é aqui mesmo. Agora pra gente subir que vai ser tenso. Caramba. Estranho esse buraco aqui, do nada. Caraca, eu pensei que tinha uma cruz ali na parede. É, eu também pensei. Muito estranho esse buraco. Não há nada a ver, velho. Um buraco retão. Ó. Aqui, ó. Eu tô conseguindo subir respirando. Aí? Aham. Eu vou tentar subir por aqui. Beleza. Boa sorte. Eu acho que eu vou morrer, viu? Vai? Eu tô sem vida e tá de noite ainda. Nossa. Pera. Tinha esquecido, mandei aqui no Minecraft. Dá pra você fazer ponte de frente. Não é Minecraft do celular, né? Preciso salvar muito. Tô aqui em cima, tô seguro. Tá, agora é só subir. Opa. Dá a mão, cara. Não! Nossa, caiu tudo. Nossa senhora, caiu tudo, mano. Pera. Meu Deus. Caraca, eu tô sem vida, eu tô sem... Aqui em cima tá seguro? Eu tô protegendo aqui a área. Beleza, eu vou tentar subir de novo. Vamos lá, vamos lá. Não, velho, se eu cair, já é ovis. Vai. Terrinha, fica aqui. Não tá conseguindo? Não tô conseguindo fazer ponte de frente. Eita. Deixa eu... Achei uma vaca. Cascalho, mano. Quase que eu fiz uma trap pra mim mesma. Tá. Deixa eu ver se tem algum outro tipo de bloco aqui. Não tem, eu vou pegar bloco, velho. Consegui umas carnes aqui. Boa. Vai pegar nele. Colocar já. Vou pegar aqui as pedrinhas. Nossa, uma vaca deu duas carnes. É. Tá sabendo que nós estamos bem desesperados, né? Sim, a desesperada é pouco, meu Deus. Deixa eu ver ali. Tá, acho que se eu subisse aqui reto, já consigo. Que estranho, tem uma aranha rodeando uma casinha aqui. Cadê? Será que não é por causa do village? A aranha não vai atrás de village? Vai não? Não, que eu me lembre. Oxi, que estranho. Que susto, eu senti um creeper atrás de mim. Não, eu tenho duas carnes aqui cruas, velho. Aqui, ó, põe na fernalha daqui atrás. Deixa eu colocar. É, pode tirar a que tá aí e colocar essas. Deixa eu botar aqui. Sinistro. Vou pegar a carninha. Aí. Caraca, galera, mano, sério. E nesses buracos, assim, é tenso. Deixa eu ver como é que tem mais alguma coisa pra cá. Eu tô com trigo aqui, eu vou fazer pão. Tá, beleza. Acho que pra cá não vai ter mais nada. Tem um zumbi ali, deixa eu ver ali. Vai. Só pra ver o que tem aqui pra frente. Cadê você? Eu perdi você. Segui reto, direitão. É. De novo. O quê? Eu tomei dano sem fazer nada. Oxi. Eu pensei até que você que tinha batido em mim. Não, tô aqui pra frente. Aí. De novo, cara. Vai, cadê, velho? Cadê você? Cadê você? Tô voltando, mano. Tem um zumbi pegando fogo. É, eu tô do lado dele. Tô indo. O que você tá olhando pra mim? Oxi, eu vi o negócio pegando fogo ali atrás, velho. O que foi aquilo? Ai, começou a chover. Tá, vou ficar correndo pra ver. Toda hora que eu ia começar a correr, eu tomava um hit. Oxi, não era pra tá tomando isso, não. Eu pensei que era você que tava batendo no inimigo, patrola. Não, tava lá pra frente. Sabe por que você tá perto agora, não vai dar. Ah, não acredito. Meu Deus. Vou deixar gravando minha visão ao mesmo tempo da sua na próxima. Se você pegar essas coisas aqui, eu já passo pra você. É, melhor. Deixa eu ver pra cá. Pra cá tem nada também. Tá, aqui pra frente é o oceano. E ali pra trás é a Cid. É a Cid, ó. É a vila. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Porque eu não tô encontrando mais nada pra explorar. A gente já tá três episódios aqui. Vem correndo pra cá enquanto isso. Eu tô de terceira pessoa. Ah, tá. Eu vou encerrar, beleza? E deixa nos comentários qual a próxima Cid que vocês querem que a gente explore. E é muito importante aí o comentário de vocês pra gente continuar explorando a Cid. E também, se você quiser, já deixa aí aonde você quer que a gente vai exatamente. Igual essa pessoa aqui, esqueci o nome dele. Mas ele deixou aqui pra gente entrar nessa Cid. Olhar a vila e também alguns locais específicos onde acontecia coisa estranha dizendo ele. Então foi basicamente isso que a gente fez, né, gente? Uhum. Dá uma explorada extra aí. E quem tiver ideia aí de algum lugar sinistro também já coloca aí. É, e se você viu alguma coisa estranha nesse vídeo, já tira o print e me manda lá no Twitter. Que eu vou estar falando com você, mano, pra gente ver o que foi que aconteceu. Se foi algum bug que rolou e tudo mais, beleza? Então vou ficando por aqui. Deixa o like que é muito importante. Compartilhe com os amigos. O episódio anterior foi no canal da gente. O próximo também será que tá. O link aqui na descrição. E dá um dia pra galera. Gente... Olá, galera. Beijãozão, abração, metralha o like. Coloca aí nos comentários o que a gente tava conversando agora mesmo. E se alguém souber dessa parada do hit, tomar do nada aí, coloca aí também que agora eu tô meio assustado com isso. É, pois é. Geralmente isso acontece em Realms, em Multiplay. Eu não sei se acontece assim, galera. Então já deixa aí se você já sofreu algum hit assim também, beleza? Então muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Põe! Partiu!